Fala galera do meu canal, tudo bem lento com vocês, aqui quem fala é o Brunão de Itapoca e eu estou aqui na Casa Freitas, está chegando aí pessoal o dia das crianças então eu vou mostrar para vocês aqui umas super promoções que estão acontecendo aqui na Casa Freitas tem muita oferta, tem muito preço barato, então eu vou mostrar para vocês lá quem não conhece as Casa Freitas, aproveita aí para conhecer, tá bom? vou levar vocês lá dentro, então se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no meu canal agora, tá bom? e deixe seu like aí no vídeo, então bora lá para o vídeo galera! E aí Vamos entrar aqui pessoal Agora nas casas feitas Mostrar pra vocês Tem muita coisa interessante Bora lá Boa tarde Já na entrada da loja aqui pessoal Tem bastante brinquedos aqui Já na entrada Brinquedo com preços ótimos Tem o preço original Do brinquedo E também tem o preço do pessoal Que compra com o clube Que compra com desconto Valor das bonecas R$ 89,00 Por exemplo E aqui com o clube Fica R$ 89,99 Pra pessoa Participar do clube A pessoa paga Um valor mais ou menos De R$ 60,00 Por mês em média Sabe Ó Em toalhas Bora entrar lá na frente Aqui pessoal Na entrada Tem várias coisas É Que é vendido Por um preço mais acessível Por quanto que tem Algumas avarias Tem copos Tem copos R$ 4,75 Tem coisa que está com Algumas avarias Que é vendida aqui Tem coisas que Como é que posso dizer O defeito é mínimo Entendeu Nem para perceber Tá vendo Esses copos A meca Várias coisas As bonecas aqui Pessoal Tá vendo R$ 14,99 Tem só e solteira Vamos entrar lá Até as partes dos brinquedos Depois a gente vai voltando aqui Faz parte que as mamães gostam Né De Parte de cozinha Né Olha lá Tem mais brinquedo aqui Ó O hotel brinquedo lá na frente Então vocês veem mais brinquedos Ó Varejo Como eu falei Né R$ 72,99 E no clube R$ 56,33 Os boneconos aí também R$ 59,90 Os carrinhos aí Ó Aqui tem bastante brinquedo lá também R$ 22,99 E no clube E no clube R$ 20,00 Quando a pessoa Faz o Entra no clube Paga aí A taxazinha Acho que é R$ 60 e pouco Por mês R$ 60,00 Ela fica por um ano Comprando Qualquer casas freitas Do Brasil Com desconto Clube casas freitas Um ano Duração da adesão Do clube Cadastro pessoal E intransferível Parcelado Até seis vezes Sem juros Preço normal Preço com o clube Mais brinquedos aqui Os motoquinhas As crianças Bicicletas também Já com garrafinha Vale bastante a pena Pessoal Quem compra Com desconto De R$ 160,00 E para R$ 120,00 Desconto bacana Olha o coleguinha Ele está aí Mais brinquedos Mais brinquedos Aqui É o valor normal Sem um clube Aqui é com um clube R$ 120,00 Caso vocês Têm interesse De participar Do clube Clube é tipo É como se fosse Um sócio Das casas freitas Você paga R$ 60,00 Anual Estou falando aqui R$ 60,00 Mas é a média Que eu não tenho certeza Aqui Ou já perguntaram Ali a mulher Ela vai falar Para vocês Com fé Que é Para ser Parte do clube Você viu Que a gente Fica como se fosse Um sócio Da Empresa Das casas freitas E aí Você compra tudo Com desconto Durante um ano Tá bom Mais carrinhos Aqui Desconto É magnífico Desconto Para quem compra Com Cliente Clube Clube Né As motocas Aqui Infinidade de brinquês De todos os preços Os carrinhos Aqui Show Com o clube Fica quase mais De R$ 20,00 De desconto As carretinha As carretinhas Aqui O bonecão grandão Também tem Tem oferta R$ 15,00 R$ 15,00 Aqui atrás Tem mais coisas Piscina Piscina em Flávio Desconto De alguns reais Também aqui No clube A piscina Também Standard Desconto Aqui é Quase Praticamente R$ 200,00 Aqui de desconto Mais de R$ 200,00 No clube Tá vendo Então por isso que eu digo Vale muito a pena Piscina infantil Também tem Deixa eu ver Se eu consigo ver Consulida Essa aqui Aqui é 2.000 litros Um clube R$ 549,00 E aqui R$ 1.000,00 O preço Tá aqui R$ 189,00 R$ 200,00 R$ 190,00 Quer dizer Pode ser pessoal Quando vocês virem aqui O preço esteja diferente Ou para menos Ou para mais Porque eu estou gravando hoje E os preços Podem mudar Assim como Qualquer mercado Essa armadura Aqui de miquê Também Ver o preço Aqui Consigo ver o preço Aqui para as meninas As casinhas de boneca Aqueles cenários Piscininhas Também Para a criança Pequena Tem mais Aqui Olha As bolas Para a piscina E muitas bolas Também Aqui Infinidade de bolas Camilo elástico 1,70m Acho que é R$ 549,00 Aqui ó Infinidade de balde Diferente A partir de R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 14,00 Todo preço Lixão de alumínio Inox Olha aí Para quem gosta de Balde grandes Bacia Não sei vocês Mas quando eu era Criança Adorava Brincando Dessas bacias De água Aqui ó Assim ó Da dona É grande Piscina Chamada roupão Né As pessoas Chamam de roupão Para lixo Acho Vamos lá Para o outro lado Ali novamente Vamos lá Tá aqui Só pegar aqui A informação Correta Né Do clube Né É R$ 69,90 Entendeu Você falou aqui Que paga R$ 69,90 Por ano Né Uma vez no ano E você compra Tudo aqui Na sua casa Feita Com desconto Entendeu Aí os descontos Estão aqui ó Aqui ó Valor Se você acaso Eu quiser comprar Essa garrafa Né Tá aqui R$ 199,90 R$ 200,00 Né Essa garrafa aqui E com o desconto Do clube Né Já que eu paguei Ali ó Para R$ 69,90 No ano Né Eu compro agora Ela por R$ 159,51 Tá vendo Então é um negócio Que vale a pena Né Para quem gosta De comprar Para quem compra Muito né Durante o ano Você paga ali Uma taxazinha E você tem desconto Sobre o ano Tudo Entendeu As garrafas de café Aí Vamos lá na frente Agora pessoal Jogo de pratos Ó Xícaras Bires Né Muita coisa interessante Aqui pessoal Se a gente tiver dinheiro Mesmo para gastar A gente não dá nem vontade De ir embora Só comprando É uns pratos de sobremesa Né Bonito E é bem antigo O modelo Né Vamos lá para o outro lado Agora pessoal Pegadorzinho né Para panela Silicone Né Com cabo de silicone Ou de madeira De alumínio também E todos tem desconto Né A maioria As coisas aqui Nas casas de frente Tem desconto No clube ouve Né Aliás no clube Falei errado No clube ouve É outra coisa Desconto no clube Né Cliente clube Travesseiros Aqui a parte das garrafas Tá bem inóxil Aqui é coquetelira Né Nome diferente Coquetelira A gente faz coquetel Né Vou mostrar Do outro lado Agora Apaga as frigideiras Também Panela de pressão Ó Desconto é bom Hum Tamanho dessa panela Aqui Olha 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 70 reais No clube No cliente Né Cliente clube 76 reais 77 né Normal Normal Só se você não é inscrito aí no meu canal Tá bom Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Faz seu like aí E não sai agora não Porque o vídeo ainda não acabou Tem mais coisa ainda pra mostrar Vamos lá Minha escadeira ali tá bem diferente Escadeira de praias Aqui vários tipos de acessórios pra cozinha também né Cruzeira Cafeteira Manquinhos Minha escadeira toalhas de rosto né toalhas de todo tipo de flores com preços excelentes e tem mais lá em cima então pessoal tá aparecendo aí para vocês mais alguns vídeos na tela se você gostou desse vídeo com certeza você irá gostar dos próximos que estão aparecendo aí para você também bom então deixa o like ainda aproveita e deixa o like agora tá bom se não é inscrito se inscreva então até a próxima galerinha tchau